Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, seguindo a mesma linha do colega vereador Edson, também respeitamos a proposição dos vereadores quanto à emenda, ela é legítima, mas também temos que seguir na linha do vereador Tuígo e vereador Beltrão, que explanaram muito bem. E sempre que aqui... Para declarar o voto. Veio a esta casa a secretária Marta Vortman, Vorman, vereador Périco e eu, fomos os vereadores que sempre questionamos, muito preocupados com essa questão do déficit da previdência dos servidores. Por quê? Porque estamos preocupados com os servidores, com o seu futuro. E agora, vendo toda essa construção desse projeto, com a aprovação da ata unânime, com a representação do sindicato, eu entendo que é dever desse parlamento de nós aprovarmos o projeto da forma como ele veio do Executivo. Não cabe aqui nós fazermos emenda ou postergarmos este prazo a bem do interesse da própria previdência dos servidores. Nós sabemos que a situação para os próximos anos, segundo já relatado pela secretária da Fazenda, na época que esteve aqui, é muito difícil. Então, tenhamos a responsabilidade, nesse momento, de aprovar o projeto, colocá-lo em prática o quanto antes. Não é a solução para tudo, mas ajuda, e nós temos que ter muita responsabilidade com a sociedade caxiense, mas também com os servidores, evidentemente com o futuro da sua carreira, da sua aposentadoria. Por este motivo, respeitando a emenda dos colegas, mas votarei com trágio. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.